É isso mesmo, cara. Tentei uma banda, sabe o que eu tô falando, velho. Eu sei que eu tava sozinho, graças. É, então. Fiquei tocando sozinho, cara. Fiquei tocando no estudo. Galera, a essência de ter uma banda de rock'n'roll é tocar ou ouvir você, com certeza. Galera que fala que é músico de estúdio. Beleza, eu até entendi, mas... Isso não serve pra mim, velho. Rock'n'roll é isso aí, velho. S. War, cerveja, adrenalina. Eu sou de caralho. Eu tô bem, né, eu tô falando de corralho. É bom o time de volta. É bom o time de volta. Eu tô falando de corralho. Eu tô falando de corralho. É bom o time de volta. Eu tô falando de corralho. E se você está indo, eu não tenho nada E esse é o momento eu não comprovar Você tá indo, eu não tenho nada E então, você tá indo, eu não tenho nada Eu não tenho nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL